Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Palavras Inteiras. Hoje nós vamos analisar o pedido de desculpas de Aécio Neves. Para quem não assistiu, recomendo que assista. Fiz um vídeo no canal um tempo atrás sobre o pedido de desculpas do Biel, quando ele agiu, vamos dizer, inadequadamente com uma jornalista durante uma entrevista. Aécio Neves faz exatamente o mesmo movimento que Biel, qual seja, contração central da testa, em inglês, CFC, Central Forehead Contraction. Esse movimento social está associado normalmente a dor psicológica ou física e também presente em pedidos de desculpas. Ocorre que, como todo movimento, não pode acontecer num vídeo inteiro de 4 minutos, que é exatamente o que acontece com aécio Neves. Ele contrai a testa, talvez não tanto quanto o Biel no vídeo que nós vimos, mas contrai demais o tempo inteiro. Nós conseguimos ver aquela ruga no meio da testa e a sobrancelha elevada para cima. Isso é indicativo de que ele está forçando essa expressão e não que ela é sincera, ou seja, gera um efeito contrário ao que ele queria. O motivo pelo qual ele força essa expressão é porque aécio deseja despertar empatia em quem o assiste. Nós, quando vemos alguém sofrendo, tendemos a ter esse sentimento, querer acolher. Então, a expressão facial de dor nos faz querer acolher a pessoa que está falando. Por isso que tantas crianças fazem cara de dó quando aprontam e vão conversar com os pais. Então, aécio usa essa estratégia, que acaba não sendo a melhor estratégia, porque quando é usada demais, nós acabamos percebendo que é falsa. Que ele não está sentindo essa dor psicológica e que esse pedido de desculpas não é sincero. Tudo isso, a verdade prevalecerá. Muito obrigado. Vamos, então, ao primeiro trecho em que aécio Neves afirma que seus parentes não cometeram nenhum ato ilícito. Os familiares que não cometeram, reafirmo aqui, nenhum ato ilícito. Reafirmo aqui, nenhum ato ilícito. No momento em que aécio profere a palavra ilícitos, ele realiza alguns movimentos que são indicativos de uma mentira. O primeiro movimento é dos lábios. Veja que aécio faz um movimento unilateral com os lábios, ele abre a boca e profere quase que um sorriso, e o seu lábio de cima, ele está ligeiramente levantado. Lábio nessa posição faz parte de uma expressão de nojo, o que não estaria condizente com ele dizer que seus familiares não cometeram nenhum ato ilícito. Continuamos ainda com uma inclinação da cabeça que dura poucos segundos, justamente no momento em que ele fala ilícito. Isso é um indicativo de uma mentira. Pessoas que estão mentindo, elas realizam, em geral, atos distintos do restante do seu discurso, dissonantes. No caso, aécio, quando faz o discurso, ele não tem movimentos de inclinar a cabeça, mas justamente quando ele diz ilícito, ele inclina. E por último, e ainda mais sintomático, é o último movimento de aécio. Logo depois que ele diz ilícito, fecha a boca e profere um pequeno bico. Veja que nesse bico, os seus lábios estão cerrados e a boca está bem fechada, músculos muito contraídos. Isso em inglês se chama lip purse. E esse movimento indica que a pessoa não está contando toda a verdade. Ela está segurando algo para si e também, muitas vezes, ela acredita que irá sair por cima. Em outro momento, quando aécio afirma que não tinha dinheiro para pagar os advogados, ele profere uma expressão muito curiosa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então pagar as despesas com a minha defesa e inquéritos que, tenho certeza, serão arquivados. E fiz isso porque não tinha dinheiro. Aqui nesse momento, aécio profere uma expressão condizente com uma mentira. Por quê? Ele coloca a mandíbula para frente, mostrando os dentes de baixo. Isso em geral é indicativo de raiva. Só que o restante das suas expressões não são compatíveis com raiva. Por quê? As sobrancelhas, elas não estão tensionadas para baixo e juntadas ao meio. Algo que seria da expressão de raiva. Não há também tensão nas suas pálpebras de baixo. Podemos ver isso quando ele termina esse movimento. Os olhos permanecem da mesma forma. As narinas parecem até estar dilatadas. E fiz isso porque não tinha dinheiro. Não fiz dinheiro na vida pública. Só que quando olhamos no restante do vídeo, percebemos que, de fato, ele estava com as narinas dilatadas, mas no vídeo inteiro. Aqui só fica ampliado porque sua cabeça está um pouco levantada. Quando uma pessoa mostra os dentes da frente desta forma e não tem mais nenhum indicativo de raiva, é um indicativo, sim, de uma mentira. Esse foi mais um episódio de Palavras Inteiras. Se você gostou do vídeo, curta aqui embaixo, inscreva-se no canal e deixe um comentário de qual vídeo gostaria de ver analisado. E vejo vocês na próxima. Tudo isso, a verdade prevalecerá.